Bom dia, meu nome é Cleira Aparecida da Silveira, 54 anos, trabalho no estágio da UFMT, UFR hoje. Tô aqui no regional pela segunda vez, na tentativa de cirurgia para o punho. Ontem eu cheguei a ir para o centro cirúrgico, depois de 30 minutos lá dentro, meia hora, me avisaram que não havia material suficiente para a minha cirurgia. Segundo o ortopedista, faltava a âncora da cirurgia, no caso a peça principal, e se fizesse a cirurgia, eu ficaria sentindo dores intensas, mais intensas ainda. É a segunda tentativa de cirurgia. A primeira foi no mês passado, em dezembro. Eu cheguei a entrar no hospital, vim de ambulância da UPA para cá, com o braço já engessado, o punho engessado e me mandaram de volta para casa, com a perspectiva de que surgiria uma vaga em breve. Retornei na quinta-feira passada com dores intensas da UPA para cá, na ambulância, e fiquei esperando até o dia das cirurgias de punho. Ontem foi o dia. Fiquei em jejum, o tempo que foi necessário, solicitado. Fiz todos os procedimentos antecipados, fui para o centro cirúrgico na maca. Quando eu cheguei, o que eu citei o fato anteriormente, fui frustrada. Então, pagamos impostos, o que eu queria deixar bem claro é isso. Eu tenho noção dos meus direitos, tenho noção de que o SUS é o melhor plano de saúde do mundo. A má gestão e a corrupção é que o deixam fragilizado e sucateado. Meu apelo é que o imposto que eu paguei até hoje, que não foi pouco, um dos países com imposto mais caro é o nosso, do mundo, da América Latina é o maior, o maior imposto. E eu gostaria que isso fosse devolvido para mim em forma de um bom serviço, um bom plano de saúde, um retorno do poder público com mais decência e mais respeito à minha pessoa. Obrigada.